Já pensou o dia que vocês falaram? Chega! Eu vou babar e tremer em casa, porque eu preciso soltar a franca todos os domingos. Obrigada, tá? Um beijo no coração de todo mundo que ficou com a gente, vocês de qualquer parte do Brasil que curtiu o nosso planeta, brigadaço mesmo, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana linda, linda! Legenda por Sônia Ruberti